É rapaziada, beleza? Vou ensinar mais uma dica pra vocês aqui, ó Se você tem um carro aí que tem para-choque preto, ele tá assim, ó Tá vendo, ó? Branco, assim Vou ensinar você sem gastar nada Deixar ele assim, ó Ficar pretinho assim, tá vendo, ó? Pra ficar pretinho assim, ó Tá vendo? Como que é feito o lance aqui? Você arruma um soprador O ideal é um soprador desse aqui, ó Sopradorzinho Você vai ligar ele no mais quente O que ele vai fazer? Ele vai aquecer o plástico E vai puxar o pigmento do plástico, né? Então vou mostrar aqui, ó, fazendo Não sei se você consegue ver daí, ó É bem demoradinho, tá? Não é tão rápido, não Só que aonde você passou aqui que ele ficou preto Aqui não fica mais branco, não Você sempre vai passar um siliconinho aí, um Pra manter, né? E assim no para-choque inteiro Não sei se você consegue ver a diferença aqui, ó Dá uma grande diferença aí Mais uma dica aí, ó Ensina pros seus amigos aí Pega um sopradorzinho Você dá um talentinho no para-choque Vai ficar pretinho, bonitinho Beleza, galera? Até mais!